Falei pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa madrugada pessoal. Vamos para mais um vídeozinho rápido aqui, um vídeo relâmpago. Pessoal, observe que esse aqui vai ser a passagem da casa de máquina da banheira, beleza? Observe que é uma janelinha de alumínio, alumínio branco. E eu vou tentar deixar ela oculta. Eu já fiz aqui a colagem, né? Colei com PU, beleza? É o mesmo porcelanato da nossa banheira, beleza? Eu vou colocar ela ali e tentar deixar ela oculta, beleza? Porque aqui pessoal, só vai mexer futuramente caso der problema ou o motor queimar. Vou deixar ela ali certinho com o porcelanato, passa assim um rejuntinho, futuramente for abrir, é moleza ali para abrir, beleza? Então era ali, vou fazer ali a marcação, a gente volta aí e mostra para vocês, beleza? Aí pessoal, já coloquei ela aqui. Vou subir ela mais um pouco aqui. Aqui estou com um nível de mão, vou colocar para ver se ela está aqui certinho, tem que puxar mais ela. Então, pessoal, é bem complicado para instalar, porque é oculto, né? É até para a gente marcar. Fiz esse araminho aqui, ó. Eu vou puxar ela até esse limite aqui, beleza? Para eu poder abrir. Olha pessoal, está meio imprensado aqui, mas já fiz a marcação aqui agora. Agora eu vou tirar ela, furar, com a marcação 6, usar uma puxa 6, beleza? Vamos lá. Isso não dá para mim te mostrar gravando, porque eu estou sem o meu tripé aqui. Estou só, beleza? Mas depois que a gente finalizar aqui, vou acertar direitinho aqui, passar a politriz. Olha aí, galerinha, voltando aqui, ó. Já parafusei ali a base, né? Está aqui a nossa porta oculta, né? Vamos dizer assim, praticamente adaptada. O cliente fez essa portinha aqui. Eu peguei, dei essa ideia para ele aqui e a gente deixa ela oculta, beleza? Vamos ver aqui, pessoal, se funciona. Pessoal, desde já agradeço a todos vocês aí que acompanham o meu canal no YouTube. Se puder compartilhar, deixar aquele like, inscreva-se no nosso canal, divulgue aí nas suas redes sociais, beleza? Vamos lá? Vai, pessoal, vamos ver aqui como é que ficou. Travou aqui. Está travadinho aí. Pessoal, lembrando vocês, essa portinha só vai ser aberta futuramente, caso o motor queimar, beleza? Aqui não vamos botar o puxador, beleza? A própria ventosinha, que é do ralo linear, que vocês já acompanham nesse vídeo aqui no canal. Ela funciona aqui para abrir, beleza? Olha, ficou certinho aí, ó. Um pouquinho de longe aqui para vocês observarem. É uma porta adaptada. Muita coisa que vocês vão ver, ó, são as dobradiças ali, mas pelo menos ficou show de bola, né, pessoal? Agora, vamos abrir ela aqui. Molhar aqui a ventosinha. Colocar ela aqui, ó. Beleza? Puxou. Faz a manutenção. Finalizou a manutenção. Fecha a portinha novamente. Beleza? Show de bola, pessoal. Então, pessoal, é isso aí. Vamos finalizar esse pequeno videozinho aqui, num vídeo simples, mas de repente você está com um serviço desse aqui na sua casa, na sua banheira, e você quer deixar o curta, fica show de bola. Beleza, pessoal? Forte abraço a todos. Espero que tenham gostado. Compartilhe o nosso canal. Divulgue nas suas redes sociais. Valeu. Tchau, tchau. Fui.